Quando a noite desce Fecho os olhos pra te olhar E vejo Minha vida em suas mãos Se o amor esconde algum segredo Você fez eu descobrir Que não Foi assim que eu perdi O medo De abrir meu coração Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu corro pra te acordar E me entregar Sem peso e sem medida Toda dor que a sua boca pra chegar E nunca mais achar A saída Vemos todo o tempo que é preciso Temos tudo e a chave do prazer Se um desejo esconde o seu sorriso Eu divido com você Todo dia é um novo dia pra sonhar Eu corro pra te acordar E me entregar Sem peso e sem medida Sem peso e sem medida Me abraçar Me abraçar E me entregar E me entregar Sem peso e sem medida Toda boca Toda boca é a sua boca pra chegar E nunca mais achar A saída A saída Amém